Com a entrega do relatório, a Polícia Federal encerra as investigações que apuraram os crimes de tentativa de golpe de Estado e a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, como as praticadas em 8 de janeiro, quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram e vandalizaram as sedes dos três poderes em Brasília, o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. A investigação da PF apurou a existência de uma organização criminosa, que atuou de forma coordenada em 2022 na tentativa de manter no poder o então presidente da República, Jair Bolsonaro, mesmo após a derrota nas urnas. A lista de indiciados no relatório final da PF tem 37 nomes, entre eles o do ex-presidente Bolsonaro. Também está na relação Alexandre Rodrigues Ramagem, atual deputado federal e que foi diretor-geral da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, entre 2019 e 2022. Valdemar Costa Neto, ex-deputado federal e presidente do Partido Liberal, Pé. Ainda entre os indiciados, o general Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil no governo anterior, e também candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro em 2022. Outro integrante da lista é Augusto Heleno, general da reserva e ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional durante a gestão Bolsonaro. Também aparece na lista o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. São crimes muito graves, são acusações muito sérias. Nós devemos agora aguardar a manifestação do Ministério Público Federal para ver no entendimento do Ministério Público Federal destas pessoas indiciadas quais são as que devem ser denunciadas e aí sim virarem réus. E, num segundo momento, com certeza ainda no ano de 25, elas serão levadas a julgamento. Depois de todo o processo legal e com direito de defesa, mas que seja comprovada a participação destas pessoas nos crimes que estão sendo acusadas, que eles sejam condenados e que paguem pelos crimes contra a democracia, pelos crimes contra a Constituição e contra o povo brasileiro que eles cometeram. Ainda nessa semana, uma operação da Polícia Federal prendeu preventivamente quatro militares do Exército e um policial federal, que seriam integrantes de uma organização criminosa responsável por planejar tentativas de assassinatos do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Nessa quinta-feira, durante evento no Palácio do Planalto, o presidente Lula comentou sobre a operação. Eu sou um cara que eu tenho que agradecer agora muito mais, porque eu estou vivo. A tentativa de me envenenar, eu e o Acme, não deu certo, nós estamos aqui. Eu queria dizer para vocês uma coisa importante. Vocês estão lembrados que quando nós disputávamos as eleições, eu dizia que um dos meus desejos era trazer o Brasil à normalidade. A civilidade democrática, em que a gente faz as coisas da forma mais tranquila possível, sabendo que você tem adversário político, sabendo que você tem adversário ideológico, mas sabendo que de forma civilizada você perde, você ganha. E eu não quero envenenar ninguém, eu não quero nem perseguir ninguém. A única coisa que eu quero é que quando terminar o meu mandato, a gente desmoralize com números aqueles que governaram antes de nós.